Tô de volta aqui direto do atacadão do bairro Petrópolis, porque hoje é dia de sexta-feira verde. O hortifruti tá recheado de muita oferta e preço baixo pra você aproveitar, fazer economia aqui no parceirão, viu? Olha só pra quem tá na experiência ratidade, olha a qualidade desse melão amarelo, hein? 2,69 o quilo é oferta especial pra você fazer economia de verdade. O melão amarelo tá saindo por apenas 2,69 o quilo. Também tem mamão comum na oferta especial por apenas 2,69 o quilo. Aqui você compra pro seu negócio ou pro seu lar, sempre fazendo muita economia. Vem pra cá pro parceirão. Mamão comum hoje tá saindo por apenas 2,69. É a super sexta-feira verde aqui do atacadão do bairro Petrópolis. Também tem aquele maracujá no padrão, viu? O maracujá hoje tá saindo por apenas 11,90 o quilo. 11,90 o quilo do maracujá só hoje. É a super sexta-feira verde aqui do atacadão do bairro Petrópolis. Corre pra cá pra aproveitar. É a maior variedade de produtos pelos menores preços. Também tem o repolho na oferta especial aqui na sexta-feira verde do atacadão. 3,89 o quilo do repolho. Oferta imbatível pra você aproveitar. Tá esperando o quê? Vem pra cá. O repolho hoje tá saindo por apenas 3,89 o quilo. É a super sexta-feira verde aqui do atacadão do bairro Petrópolis. Muita variedade e preço baixo pra você aproveitar. Eu lembro a você que o atacadão, claro, aceita todos os cartões de crédito, débito, vale alimentação. E você, claro, pode pagar no Pix com toda praticidade, com todo conforto do mundo. Vem pra cá. O atacadão aceita todos os cartões. Como eu disse, fica localizado aqui na Avenida João de Barros, número 101, no coração do bairro Petrópolis. E eu volto contigo. Obrigado. 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 Obrigado.